Fala galera, beleza? Aquiles TV na área. Bom gente, começando aqui no canal com vocês hoje mais uma dica. E na dica de hoje eu vou ensinar aqui ó, como você tá limpando aqui a tampa aqui do combustível, isso mesmo ó. Essa tampa aqui ó, geralmente a gente acaba esquecendo de abrir ela aqui e quando abre, olha como tá encardido galera ó. Pode olhar no carro de vocês aí que eu tenho certeza que vai tá igual o meu aqui ó, totalmente encardido. E eu vou ensinar de forma fácil e simples você fazer toda uma limpeza aí na sua própria casa aí ó. E com produtinho barato, produtinho simples e vai remover todo esse encardido e vai restaurar aqui os prásticos. Vai tirar com o encardido que tá na lataria ó. Vai remover toda essa sujeira, vai deixar filé aqui, tanto aqui o bocal aqui do combustível, tanto a tampinha né galera, que tá horrível de sujeira ó. Mas sem enrolação eu já vou preparar aqui os materiais e vou gravar mais essa dica pra vocês. Bom galera, primeiro eu vou pegar aqui uma garrafinha com água aqui ó, e vou jogar um pouquinho de água só pra ir amolecendo esse encardido ó. Pode jogar com a mangueira, eu vou jogar com a garrafinha aqui ó, só pra demonstrar pra vocês. Mas ó, pode ser com, jogando diretamente água aqui ó. Tá, vou apenas borrifar água né, o encardido não vai sair. Apenas com a água ó, beleza. Deixa aí a água pra ir amolecendo. Vai pegar um pincel aqui ó, não precisa ser desse tipo aqui, pode ser aquele pincel normal. Quem não tiver pincel pode ser uma escova ó, só pra fazer os cantinhos de difícil acesso. E qual que é o produto que eu vou utilizar né, pra soltar a sujeira mais rápido aqui, pra tirar esse encardido aqui, gastando bem pouquinho. É esse daqui galera ó. É o multi-uso ó, todo mundo tem na casa o multi-uso, dessa vez eu vou pegar até uma marca diferente aqui ó. Vou pegar aqui do Buffalo ó, desde que seja o multi-uso. A maioria das pessoas tem na casa o multi-uso, não precisa ser dessa marca, pode ser que ó, do vejo também, uso bastante ali aqui no canal, é muito bom. Qualquer uma dessas marcas vai dar certo. Vou pegar o nosso multi-uso aqui ó, ele já vem com o biquinho. Ó, sai só um fiozinho, vou jogar ele puro aqui nas partes ó, puro. Não tem problema escorrer aqui na lataria, depois só passar uma aguinha ó, puro, puro em tudo ó. Deixa ele agir em torno aí de uns 30 segundinho, é um minutinho ó. Pode jogar água aqui, não tem perigo de cair água dentro do combustível, ele é fechado, tem um furinho pra vazar a água ali ó. Deixa eu agir, beleza. Pega o pincel aqui ó, dá uma molhada nele ó. Deixa bem encharcado mesmo de água ó. Beleza, vou pegar um pouquinho do nosso multi-uso aqui de novo ó. Aplico também puro aqui no pincel ó, fiozinho só. Beleza, daí quem tiver tamanho detergente neutro aí na casa galera ó. O detergente neutro também é muito bom, ele ajuda a espumar e ele não agride aqui também a pintura e nem as partes práticas. Vai pegar aqui galera, vai fazer uma esfregaçãozinha manual ó, vai removendo toda aquela sujeira ó. Olha como vai só limpando ó, olha como vai ficando bem prato ó. Porque acontece, se você limpar só com sabão, ia ficar horas aqui esfregando. Agora com o vejo multi-uso né, com o multi-uso aqui né, o vejo, o búfalo, ele já ajudou a soltar muito mais rápido ó. Ó, vou limpar aqui primeiro a tampa só pra vocês terem uma noção do que eu tô falando ó. Lembrando que faz muito tempo que eu não limpo essa parte aqui galera, eu acabei esquecendo. Foi um erro da minha parte né. E eu abri por acaso aqui a tampinha e vi que tava totalmente encardida aí que eu falei, já vou aproveitar, limpar e gravar pra vocês aí uma dica ó. Olha quanto já tá mudando a tampinha ó, passa aqui certinho nos cantinhos ó. Ó, quem tiver a escova de dente como eu falei ó, pega nesses cantinhos aqui ó e passa ó, pra dar o acabamento. A escova até melhora pra fazer aqueles, aqueles cantinhos ó. Beleza, acho que aqui já vai dar pra mostrar pra vocês, vou bater uma aguinha aqui. Então vou repassar só essa partinha pra vocês terem vendo ó. Olha a cor que ficou, olha quanto já puxou o prato ó. Olha quanto ficou bonito ó. Vou passar aqui um pouquinho pra vocês terem vendo melhor. Ó, ficou pratinha, ficou muito bonito ó. E fica aí no vídeo que daqui a pouco eu já vou limpar essa parte que tá pior que a tampa aqui ó. Ó, beleza, vou desligar ali a água. E olha só galera, olha como ficou bonita, olha como ficou novinho a tampa aí ó. Totalmente pratinha ó. Vocês lembram né, que tava totalmente encardida aí ó. Renovou até o adesivinho aqui, diesel. Os cantinhos aqui ó. Tava tudo encebado e ficou tudo filé. Ó, só pra vocês terem uma ideia, a comparação. Olha como essa parte ainda tá ó, encardida, tá amarelada né. Para a parte que a gente já limpou ó. Bem mais bonito. Mas agora vamos terminar aqui fazer a parte do bocal que tá bem ruim mesmo. Vou pegar mais um pouquinho do produto aqui. Eu vou passar galera, que ele deu uma secada ó. Vou jogar ele puro. Beleza, joga puro. Pega lá, misturinho com o pincel. E vamos fazer toda a esfregação ó. Reparem aqui ó, vou focar bem. Como só vai ficando prato ó. Que ainda tá amarelo ó. Olha a facilidade que ele vai limpando aí ó. Olha que sujeira que tava galera ó. Bem sujo mesmo. E esse daqui que eu tô usando aqui ó. Tem um cheirinho gostoso, parece um cheirinho meio de hortelã esse. Esse multiuso. Passa, olha que cor galera de sujeira ó. Olha isso. Que inhaca que tá aí ó. E vai fazendo aqui ó. Ó, viu que tá um pouquinho ruim de ver aqui ó. Aplica um pouquinho de água ó. Pra dar uma limpada. E ver como tá ficando ó. Olha aqui na nataria galera. Olha isso. Dá até dó. Depois não esquecer de passar uma aguinha aqui com sabão. Nessa área aqui que escorreu a sujeira ó. Cheguei mais pertinho pra vocês estarem vendo melhor aí ó. Então faz tudo aqui ó. Quem não tiver pincelzinho peca a escova. Pode ser aquele pincel de pintura mesmo. Não tem problema. Deixa que seja uma cerdinha um pouquinho mais macia aqui pra não arranhar a lataria aqui. E vem. Nossa ali dentro tá sujo hein galera. Vou pegar um pouquinho mais aqui ó. Jogar em volta da tampa ali ó. Isso aqui tá sujo mesmo hein. Com graça. Sei lá tá um negócio feio mesmo. Ó. É. Vou dar uma repassada aqui galera. Que aqui vai ter que dar uma segunda de mão. Tá bem ruim mesmo ó. Repassa aqui só pra mim ver como tá ficando. E repita o processo até ficar filezinho ó. Aproveita e passa a mão onde caiu aqui na lataria ó. Pra não manchar né galera. Com essa sujeira de graça que tava caindo aqui. E repassa ó. Beleza. Agora eu vou repetir aqui o processo até ficar file. Ó galera. Já melhorou bastante. Limpou bem. Agora eu vou dar mais uma aqui só ó. Só pra ficar file mesmo ó. Vou pegar agora até o vejo aqui. Vamos dar um pouquinho ó. Vejo é puro. Não esquecer também de limpar essa partinha aqui também ó galera ó. Aqui ó. Nesse cantinho que fica sujo também ó. Ó. Ficava passando né. Despercebido. Então aplica aqui também. Um pouquinho do produto ó. Beleza. Agora eu vou fazer aqui toda uma esfregaçãozinha. Pronto galera. Terminei. E olha esse resultado ó. Eu já peguei um pano aqui já ó. E já enxuguei tudo pra mostrar a real diferença pra vocês ó. Olha as partes práticas ó. Como ficou novinha. Agora saiu tudo aquele esbranquiçado. Aquele encardido. Olha a lataria aqui ó. Ficou todo novinha. Ficou bem pratinho. Vocês lembram que tava totalmente encardido essas partes aqui ó. Tudo. Tava uma imundice né galera. Tava um aspecto muito feio. E só pra vocês estarem relembrando. Eu vou tá colocando uma foto do antes ó. Olha como era tudo zoado galera. Tudo encardido. Tanta parte prática. Tanta parte de lataria ali né. Um aspecto muito feio mesmo. Tinha até graxa. Tava muito sujo. E olha agora né galera. Essa diferença ó. Esse depois ó. Mudou completamente agora mesmo de longe ó. Olha como ficou bonito. Parece até um carro mais novo. Parece até um carro zero né. Agora a hora que for abastecer né. O frentista não vai levar aquele susto de ver aquela tampa tudo suja aqui ó. E se você gostou desse vídeo. Eu peço que você deixe seu like e comente aí pra ajudar aqui o canal galera. Lembrando que aqui é um canal de dicas automotivas. Tanto dicas profissionais. Dicas caseiras. E também faço bastante testes e experimentos bem legal. E quem quiser aprender uma outra dica caseira aqui no canal. E ensinando a limpar aqui os paralama galera. As caixas de roda que as partes internas já entra aqui ó. Aqui tá bem legal também esse vídeo. Desse outro lado aqui eu vou deixar duas dicas pra você fazer no seu carro. Na sua moto. Aqui no meio. É pra você se inscrever no meu canal. Pra você não perder nenhuma dica que eu trago aqui. E agradeço a todos vocês que ficaram até o final do vídeo comigo. Falou, valeu!